O Instituto Biológico, ligado à Secretaria de Agricultura de São Paulo, foi o primeiro centro de formação de cientistas do Estado. Aqui nasceu a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O prédio, em estilo Art Deco, inaugurado em 1945, é tombado pelo patrimônio histórico. A bióloga e pesquisadora do Instituto, Mara de Andréa, estuda os efeitos dos agrotóxicos nos solos agrícolas. Ela conta com a ajuda desta minhoca, conhecida como americana. Apesar do nome, ela é francesa. As minhocas são bioindicadoras. A presença delas sinaliza a existência de outras espécies no ambiente. A minhoca faz parte de toda a biodiversidade que é extremamente importante para o planeta. E o solo é o ambiente de grande, grande biodiversidade. É o ambiente que, depois de recifes e corais, que tem a maior biodiversidade. Conhecidas como arados do solo, as minhocas arejam a terra durante a escavação que fazem. Levam oxigênio para os micro-organismos, que dependem do gás para viver. A Argentina de nascimento, mas brasileira de coração, a física Maria Isabel Levi, trabalha há mais de 20 anos como minhocultora em São Roque, interior de São Paulo. A partir do esterco de vaca, a minhoca vermelha da Califórnia produz humus, usado como fertilizante pelos agricultores orgânicos, que dispensam o uso de agrotóxicos. O humus é aquela camada mais escura que a gente encontra quando revolve o solo de uma floresta, ou até de uma pastagem bem conservada, e que está embaixo das folhas secas. Você pode estar se perguntando por que desde o início dessa reportagem a gente está mostrando só minhocas estrangeiras. É que tanto nos laboratórios quanto nos minhocários, as espécies preferidas são as gringas, entre aspas. Isso porque elas em geral se reproduzem com maior facilidade. Mas isso não quer dizer que o Brasil, que é um país mega diverso, não tem as suas próprias minhocas. Nós temos cerca de 260 espécies. 80% delas são endêmicas, o que significa que só ocorrem aqui no país. As minhocas nativas são as que, em última instância, vão contribuir melhor à manutenção do solo e de suas qualidades. Durante a gravação, encontramos duas espécies brasileiras. Esta, conhecida como puladeira, e esta outra, que a Maria Isabel não soube identificar. Quando o solo agrícola é melhorado com humus, as minhocas nativas acabam aparecendo. É um conceito estarrecedor que eu vejo em muitas pessoas, de achar que o solo é um suporte. Onde você faz um buraco e firma uma planta. E não é. É a base da vida. Se a gente não cuida do solo, não temos futuro. Se a gente não publicou para o solo, não temalles do solo, não tem um buraco. Obrigado.